Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick, aqui, On Arm Bandit de dezembro, a última do ano de 2018, faz tempo aqui que eu não faço um vídeo mostrando aí o meu desempenho, a minha sorte ou o meu azar na On Arm Bandit, então vou fazer aqui a girada da roleta com vocês, para ver como que eu vou me sair dessa vez. Antes de mais nada, peço para que se inscreva no canal, para você que ainda não é inscrito e estiver conhecendo o canal por esse vídeo, se inscreva, marque no sininho para que você seja notificado toda vez que tiver vídeo novo no canal, siga no Twitter também, arroba canal Léo Anvick, beleza? Deixe nos comentários também aquele like maroto que sempre ajuda para dar mais relevância para os vídeos aí. Bom galera, foi lançado aí o Ash, como todo mundo sabe, só que eu vou fazer o Ash em outro vídeo para não misturar as bolas, para não misturar os assuntos. Aqui eu vou falar somente sobre a On Arm Bandit. Nos vídeos anteriores eu mostrei para vocês aí mais ou menos uma média que estava rolando aí comigo, eu estava tirando uma média aí de 16, lógico, somando todas as minhas últimas rodadas, dividindo por elas, logicamente, a minha média de diamantes rodando todas as roletas, as 8 rodadas, estava dando aí mais ou menos 16K de média. Então eu vou fazer aqui, vou girar e vou ver quanto que eu vou ficar no final de diamantes aí para tentar ou não Ash, dependendo do meu desempenho aqui. Vamos lá, primeira girada, 177, vamos ver se eu pego pelo menos aí uns 150. 168, beleza, está ótimo. 5,77, vamos ver se eu pego aí, sei lá, uns... vai, tomara que seja perto de 500, vai. 543, isso me assusta um pouco, quando as primeiras giradas te dão boa sorte, as últimas quer dizer que não vai ser tão boa assim. Eu estou até com medo de apertar o botão de novo aqui, mas vamos lá. 1.600, vamos ver se eu pego uns 1.400 pelo menos. Aí, 1.255, não foi tão bom, mas também não foi tão ruim. Vamos continuar aqui, 4.300, pelo menos uns 3.800, vai. 3.800, puta, vai vir 2.000 e pouco, vai, vamos ver. 3.800, vai, 3.800, 3.800, aí. Eu estou falando, oh, meu Deus do céu, 2.704, ai, caraca. Vai, eu não ganhei ainda nem 1.500 de diamantes, vai, vamos lá. Vamos continuar aqui, 6.798, é, está na média, foi razoável, foi razoável. É, 17.000, porra, podia pegar uns 15k aqui, né, vamos ver se eu consigo pegar uns 15k. Puta! Mano! Olha o azar, olha o azar. Vamos continuar aqui, vai, 23.777. Vai, por favor, vai, pelo menos 30k, pelo menos 30k, vamos lá. Vim, puta merda, meu, 27k, 27k, galera. Bom, vamos lá, eu já peguei aqui, quanto que eu peguei, nem sei quanto que eu peguei, foi 9.000 até agora. Bem pouco, bem pouco mesmo. Vamos fazer a última girada, se eu tirar 60k aqui, eu vou estar feliz demais, vamos ver. Aê! A última salvou a lavoura, aê, ômega red, olha aí, ó. O ômega red, ele tem muito, muito, muito azar, meu, até que a última rodada dele, a última roleta dele foi até boa. Mas, caraca, salvou a lavoura, deu 18k e meio, tá bom, tá bom. As minhas, é, duas últimas giradas foram horríveis. 18k e meio, tá na minha média, tá acima da minha média, que é mais ou menos 16k. Tá excelente, gostei, vai ter gente aí que vai tirar 20.000, 21. Aliás, deixe nos comentários aí pra eu saber quanto que vocês tiraram, né, mas tem gente aí que é muito sortudo, tira 21, 22, 20, 19. Eu já tive sorte de pegar 22, né, dessa vez não foi, foi 18 e meio, mas 18 e meio é um bom número. Bom, galera, é isso aí. Coloque nos comentários pra eu saber quanto que vocês tiraram aí, porque essa bendita dessa roleta aqui vive trolando a gente. E fiquei um pouquinho acima da minha média, tô bastante feliz. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o Ash em um outro vídeo. Então, se inscreva aí, marque no sininho, pra que quando eu lançar o outro vídeo, você seja notificado. Deixa aquele like maroto, siga no Twitter, beleza? E dá uma consultada também lá no canal do Omega Red, Igor Falcão e do meu amigo Son Ramones. Beleza, galera? Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Falou!